O ônibus que está levando os 30 estudantes do curso de medicina de Moarama com a supervisão de um médico, encostou em frente a Unipar Sede no início da noite de ontem. Eles estão a caminho do Rio Grande do Sul para auxiliar na área da saúde, nos hospitais e atender os muitos pacientes que necessitam dessa ajuda. O que começou com o desejo de ajudar pessoal, a minha pessoa se estendeu com a oportunidade de incluir a Unipar e os alunos da Liga de Urgência e Emergência. Nesse instante, aproveitando de toda a influência, toda a facilidade comunicativa deles e toda a boa intenção deles, nós conseguimos arrecadar junto com a Unipar 60 mãos de obras de estudantes de medicina. Agora, esse pessoal é que vai na primeira leva agora ou vão depois? Num primeiro momento irão 30 sobre meu comando, em seguida outros 30. Depois desses primeiros 30 terem retornado, vão mais 30 ainda sobre meu comando e com outros dois colegas médicos. Nos últimos dias, os médicos de Moarama e região se uniram à população para conseguir o maior número de medicamentos para levar nesta viagem. As doações irão atender mais de 150 pacientes em diversos sintomas de saúde. A recomendação é que a população continue fazendo as entregas destes medicamentos, fraldas descartáveis, faixas, entre outros. As doações podem ser feitas no quartel do Corpo de Bombeiros de Moarama. Dessa parte da doação que nós conseguimos, medicamentos de uso nosso e que nós vamos conseguir doar, vão beneficiar mais de 150 pessoas. Agora, a população ainda pode continuar a fazer as doações? Doutor, e onde? Perfeito. Pode continuar fazendo doação. Existem vários pontos de coleta e o que eu mais recomendo, o mais formal, é o Corpo de Bombeiros. Doutor, e onde? Legenda Adriana Zanotto